Oi gente, hoje a gente vai aprender a fazer esse embrulho com pompom, então a gente vai começar com o pompom que é a coisa mais fácil, que eu achava que era o maior mistério, mas aí minha mãe me mostrou esse jeito de fazer com o garfo que é a coisa mais fácil. Você só precisa da sua lã e do seu garfo e aí a gente vai enrolar a lã no garfo bastante, quanto mais você enrolar, mais fofinho e redondinho o seu pompom vai ser. Então eu enrolei umas 20 vezes, na verdade eu nem sei quantas, né? Vai contando aí se você quiser e vai enrolando. Se você precisar de um pompom maior é só comprar um garfo ou tem um garfo em casa daqueles garfos de servir e não garfos de comer que é maior ainda. O mais difícil do pompom de garfo é você passar a lã naquele buraquinho que tá em cima do garfo, pra passar inteiro, que na verdade o que a gente tá fazendo é amarrando essas voltinhas que a gente deu junto. Então passa a lã naquele buraquinho do garfo que tá em cima da sua lã e aí você vai amarrar por baixo, amarrando todas aquelas voltinhas que a gente deu todas juntas. Esse é um jeito de embrulhar presente que é super fácil e fica tão bonitinho e você não precisa também só embrulhar presente, o embrulhar o presente era só um bônus do vídeo, porque na verdade era pra ver o pompom e jeito fácil de fazer pompom, tem gente que acha que tem que comprar aquelas maquininhas de fazer pompom, mas não precisa. Dá um nozinho que você passou por cima e por baixo do garfo, dá dois nozinhos só pra ter certeza que tá certo e agora com a tesoura a gente vai cortar todas essas voltinhas que a gente deu. Então em volta a gente vai cortar todas elas e aí seu pompom já vai abrir. É super fácil e fica tão bonitinho, você pode pôr em árvore de natal, pode pôr pra presente, pode fazer tanta coisa com pompom, tem vários artesanatos com pompom que você pode fazer, que é super fácil e você senta, em um minuto você pode fazer um monte de pompom e depois só pegar um dia e vai fazer um monte de pompom e depois fazer todos os artesanatos que você quiser. Eu vou embrulhar os presentes assim porque eu acho que o embrulho também é super importante pro presente. Se você só jogar o presente numa caixa ninguém vai querer, sabe? Não dá valor. Quando você embrulha o presente num embrulho bonito, dá muito mais valor. É que nem se o presente fosse mais importante que na verdade é. Então agora eu vou cortar todas essas voltinhas até você não ver nenhum fiozinho que tá dando volta, que tão todos passando pra cima, assim, cabe que nem cabelinho. E agora a gente vai cortar pra deixar o seu pompom bem redondinho. E é isso, não tem milagre. O pompom é super fácil de fazer. Se você quiser fazer o maior, é só você pegar um garfo maior. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos de Natal. Eu sei que eu atrasei um pouco ontem, mas hoje já tá aqui, eu fiz dois hoje, então vai lá e assiste. E agora com papel marrom, aqueles papel que não é nem papel de presente, que é o mais legal ainda porque é papel barato. A gente vai embrulhar o presente. Eu embrulhei um pouco fora do vídeo porque esse é um presente de verdade, o presente da minha mãe. Então eu não queria que ela visse que a caixa era meio aberta. Agora eu vou fazer dois olhinhos e o chifrinho do viadinho, do Rudolph, que é o que tem o narizinho vermelho, né? O que ajuda o Papai Noel. Você pode pintar também, mas com caneta é a coisa mais simples. E agora com a cola quente a gente vai colar o narizinho dele bem ali no meio. Corta aqueles fiozinhos que você tava usando pra segurar, põe a cola e cola. E tá pronto. Você pode usar esses pomponzinhos pra fazer qualquer coisa, pode embrulhar seus presentes de Natal assim, pode pôr o nome da pessoa, pode escrever Feliz Natal, pode pôr adesivo, pode fazer o que você quiser. E pode fazer um só com o nariz vermelho e os outros presentinhos com o nariz marrom, que aí você sabe que esse é especial pra alguém e que fica com a carinha de que estão todos os ajudantes do Papai Noel lá. É uma ideia super bonitinha, super barata e super rápida. Eu espero que vocês gostem desse super vídeo rápido hoje pra vocês. E amanhã eu vou voltar mais com o vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve ainda. Não esquece de apertar o botão do sininho pra você ganhar notificação de quando eu tô pondo vídeo novo pra vocês. Um beijo e eu falo com vocês amanhã. E amanhã eu vou voltar mais com vocês.